Bom dia galera Hoje aqui o vídeo O tema é O castor que constrói a represa Ele vai cortando as árvores Corta as árvores todas Depois vem em uma parte lá E vem e vai puxando Cerca o rio Faz uma represa Constrói a represa Essa represa já foi construída Ela está bem aqui naquela parte de baixo Foi construída Numa barragem ali Então faz um ano que ele trabalhou Olha o tamanho da represa que ele fez Isso vai longe Esse trabalhador Depois ele vem Sai para outros rios Cata os peixes lá e joga a desoba As obas dos peixes aqui E começa a criar o peixinho aqui Para depois ele ter o alimento dele Aí pronto Olha o tamanho dessa represa Então é aí Essa é uma curiosidade Que eu nem eu não sabia Pouco tempo agora que eu descobri Aqui você não vai conseguir ver Lá no fundo lá Tem o ninho dele A casa dele Mas não dá para ver Vai ter que ir lá perto Lá para ver Ah dá para ver sim Lá no fundo Ele constrói a casa dele Lá no meio da represa Daí tem os peixes Eles nem se alimentam Bom então é uma curiosidade Então é isso aí galera Se inscreva no canal do Joey Galo Que sempre vai ter essas novidades Essas curiosidades Se inscreva E ativa o sininho Para vocês terem os novos vídeos Daqui desse país aqui Que eu vou começar Fazer uma série agora De vídeos De curiosidade Ok Então ok Vai lá E se inscreva lá No canal Joey Galo Uma boa tarde a todos E se inscreva no canal